A fé, o suor e a oferta dos fiéis devotos da Divina Cruz tornaram possível a inauguração da nova estrutura do Santuário de Santa Cruz dos Milagres no ano de 2016. E tudo passou tão rápido. A Arquidiocese de Teresina celebrou com grande festa a passagem deste primeiro ano da nova estrutura física em 2017. A programação iniciou no dia 5 de janeiro e seguiu até o dia 8. O reitor do Santuário, o padre Ranieri Alencar, era pura alegria durante a celebração. No ofertório, os romeiros apresentaram tudo aquilo que traz grande significado para a existência da estrutura que trouxe mais conforto aos que vão em busca de graças e também direcionam-se para apenas agradecer. Para o sacerdote Ranieri, a programação foi um momento de muita graça e contar com a presença dos fiéis foi ainda mais especial. Creio que foi um ano abençoado pelo grande fluxo de romeiros que chegam a esta casa, de perto e de longe, para levar a Deus os louvores e pisar nessa terra santa. E quem esteve no Santuário, na passagem deste aniversário, deparou-se com algo novo. É que dentro da programação, foi realizada a inauguração de um cruzeiro, que marcou a celebração do Ano Extraordinário da Misericórdia em dezembro de 2016. Com 15 metros e meio, a construção traz um grande significado para a nossa fé. O cruzeiro para nós representa a marca do nosso início do trabalho pastoral aqui em Santa Cruz. E vi que foi necessário construir de imediato, junto a Dom Jacinto, com todo o apoio, para marcar a terra como Santa Cruz mesmo. Então o cruzeiro, ele marca para nós esse início de trabalhos, de obras que queremos realizar durante os anos que aqui passarmos. Para manter as obras e o andamento do santuário, o reitor tem mobilizado os fiéis e a comunidade local em uma bela missão. Desde que foi inaugurado, em janeiro de 2016, o Santuário de Santa Cruz dos Milagres ficou ainda mais aconchegante para todos os romeiros, que têm a alegria de deixar a sua oferta e dar contribuição à obra e à continuidade desse projeto. Como é o caso da dona Rosalina, que é lá de Teresina, no bairro Bom Princípio, e tem a alegria de deixar a sua oferta e já fez o seu cadastro. Como foi que a senhora decidiu fazer esse cadastro e dar a sua colaboração para o nosso santuário? Eu decidi, porque em novembro eu vim, então eu estava fazendo, aí eu fui fazer e não deu certo. Eu disse, mas na próxima vez eu vou e faço. Aí quando foi ontem, eu saí de casa, eu trouxe as coisas tudo ajeitadinhas, os papéis, porque eu não tinha CPF, não tinha número, não tinha nada. Aí eu disse, não, agora eu vou levar. Aí trouxe, aí estou fazendo. Foi fácil fazer esse cadastro? A senhora indica para que outras pessoas, outros romeiros também façam? Eu vou pedir o meu pessoal para fazer também. Porque não é obrigado a gente dar muito, quem não tem muito, mas dá um pouquinho. Um pouquinho que a gente dá, serve. Assim como Dona Rosa Lídia, os fiéis e devotos que se sentem tocados para manter viva a linda e verdadeira devoção à Divina Santa Cruz, a paróquia tem estimulado cada vez mais as doações, através da campanha dos romeiros. Um pequeno cadastro pode ser feito com os voluntários, nas dependências do próprio santuário, ou ainda através do site santuariodesantacruzdosmilagres.com.br Depois disso, é só aguardar uma correspondência, onde qualquer valor será bem-vindo, para que as melhorias possam existir neste local sagrado, onde Deus se apresenta a cada um de nós em sua misericórdia. No lenho da Santa Cruz, humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus.